Nenhuma me seduja tanto intuitivamente como a de Corinthians Sim, me afecta porque passei momentos complicados Bom, vocês sabem que mais que nada e o bastão que sempre estive e tive aí foi o grupo eles me levantaram e somente, graças, familiarmente, sou agradecido isso é de família, desde arriba, então só tenho palavras de agradecimento a eles falta que hagas alguma aclaração com Víctor Blanco sobre o que foi essa leitura de labios no momento que estava saindo da cancha naquele partido do que recién hablábamos e outra questão mais, seguramente você faz um análise de seu futuro mais a longo prazo e eu quero perguntar algo por o corto prazo e é se em algum momento não te fez ruido a hora de tomar a decisão irte de um equipo que vai jogar a Libertadores para ir a um que vai jogar a Sudamericana eu sei que o análise é um pouco mais extenso tem que ver com os futuros anos mas se essa situação a corto prazo não te fez ruido não, primeiro o de Víctor acho que foi uma... como te disse hace rato é impossível que... vivi um monte de coisas acho que daqui a um ano desde que se começou a falar do tema de meu contrato e somente alguns sabem o que realmente sento o que queria ou o que não queria foi um momento de calentura é difícil a vezes não reaccionar obviamente que não é a forma e... e o falei aqui na instituição me equivoquei de aqui na luna mas me parece que... também tem que valorar as coisas que faz toda a dirigência acho que o clube está como está também graças ao esforço que fazem eles todos nos equivocamos e todos temos coisas boas mas nada, momento de calentura por isso depois não quis falar por isso trato a vezes de analizar bem a situação e ser cauto porque também tem que ser respeitoso e tem que ser agradecido e depois... a decisão que tomou graças ao momento em que estava futbolísticamente e também contractualmente acho que tive muitas oportunidades nenhuma me seduja tanto intuitivamente como a de Corinthians a vezes em estes casos trato de não escolher com a cabeça sempre... a cabeça joga um pouco com o ego e me parece que... 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 genuinamente não é o correto por isso traté de... 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 escuchar a... a intuición e... me decidí por isso creo que... que ele me vai deixar tranquilo depois o tempo dirá se... se é bom ou malo e de volta vamos ao mesmo é bom ou malo sempre... sempre é relativo eu trato de... como te dije hace rato de os malos momentos aprender e... será o que tenga que ser mas... eu... eu... acho que... de aca a 10 anos vou estar tranquilo porque foi a... la decisión que hoje estou seguro que é a melhor e... Matias... que aconteceu neste último ano de negociación con Racing? eu te digo o que se dijo que em diciembre havia acordo de palavra para renovar o contrato que chegou na oferta no verano de Qatar que Racing desestimou e que a partir de esa desestimación de Racing vos te enojaste te plantaste e não quisiste renovar que... que hai de certo de todo isto e qual é a verdade por menos... en boca tuya de lo que ha sido este último ano de negociación con Racing para renovar? não... a verdade é que... eu estava... estava e estou contento o clube também é difícil para a instituição competir a veces com... com outros mercados por todo o que é... bueno... a situação aqui económica do país é impossível... imposível... e... como me gritaban o outro dia mercenario... eu acho que isto é... eh... quiera ou não arranquei eu por amor e sigo... eu sigo fazendo por amor eu acho que... que... também eu necessito... em certa forma cubrirme desde o econômico eh... tenho planeada de certa forma a minha vida e necessito tomar... eh... fazer uma... pequena diferença se bem... estou totalmente seguro que... que o econômico não é... não é o principal e nunca foi o principal e sei que nunca vai ser o principal creo que é algo demasiado importante dentro de lo que não é importante eh... pero bueno... tomé... e a instituição sabia... eh... en um momento havíamos hablado... bueno... em diciembre chegou uma oferta de Catar que eu fui a primeira vez em todos os mercados que me quise ir... pero não por um... por uma situação em que não estava contento ou... ou porque queria deixar a instituição sino porque me veia venir la... o drama que podia chegar a generar nos últimos seis meses... eh... esa... esa era a única... el único motivo por el que me quise ir... eh... pero bueno... creo que... el presidente também hablou... creo que mi papá me dijo que el presidente hablou... eh... tampoco pueden tirar la casa por la ventana estoy... e depois também se hablaron outras coisas que eu pedi ser o melhor pago del plantel que eu pedi a isto que eu... para que a gente mas que nada... aclararle... o aclarar a la gente creo que... primeiro nós não falamos de plata no vestuário nunca se... eu não sei que gana x jogador eles não sabem que é algo... é um código que temos entre nós o dinheiro é... é fora... é por fora... e nunca... 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 me daria a cara como para dizer quero ganhar mais que este ou quero ser o melhor me parece uma... falta total de... de... de prolijidade e de respeito hacia mis compañeros sim... depois eu tenho que tomar a decisão e não tenho... não tenho... não tenho... tenho que tomar a decisão e... e pensando que é o melhor para mim porque a veces não nos ponemos no lugar que... que nos merecemos e não nos ponen também então... eu creio que a veces é algo que aprendi de darmos a veces nosotros mesmos nosso próprio valor Muito bem, Matias, se nos termina o programa Uma pena, a verdade que foi um gosto Um gosto de ver-te dentro da cancha do futebol argentino Te temos disfrutado E ojalá retornes Em algum momento E muitos êxitos no que vem ali em Brasil E no futuro veremos Que depara, se é Brasil Ou continuará por que sitio Te mandamos um forte abraço, graças a Racing também Allí, a seus companheiros E nos veremos em qualquer momento Muita sorte Bom, Mariano, muito obrigada a vocês Deixem-me mandar um Um saludo aos filhos que seguramente Me estão vendo aí na outilheria Esse é o lugar mais sagrado Da instituição Aí passei meus momentos mais felizes Assim que Os quero muito E aí, se gostou do vídeo Deixe seu like e se inscreva no canal Estamos juntos, valeu E até o próximo vídeo Valeu, rapaziada